ORAI, ó! ORAI, ó! ORAI, MIRRÃO! Tenta abraçar a cana, pô! Chega aí, moleque! Chega aí, rapidão! Vem cá, vem cá! Ó, olha! Vai vir na tua mão! Agora, agora! Vai, vai! Isso, ó! Ih, avô! Por favor! E aí, Sima? Diz que ela é? Cotou zerado, irmão! Sem luz! MÚSICA 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 C-O-N Maicon Muito criativo cês faz não, Maicon? Ih, que nada, professor! Criativos são meus tios! Eu tenho um primo que chama Gene Gleison! E aí, doutor? Fala, padrinho! Onde eu moro, o certo e o errado se misturam! Parabéns, hein! Vai nem pensar, mãe! Você não vai se meter com a J de jeito nenhum! Tem condição de você trazer uma parada lá pra mim? Valeu, moleque! Tô sabendo que tá passando umas paradas aí pra galera! Ou tô precisando pra caralho do que eu estás indo? MÚSICA Como você jogou bala na rua, cara? Quem teve infância? Eu não jogava futebol de rua, cara! Eu fui campeão de torneio de escola bilingue, cacete! E agora ficar tirando onda de fodido! Tu acha que ser fodido é tirar onda? É não, porque eu sou muito mais fodido que tu! Parabéns! Aí no troféu, mendigão! Te cuida, rapaz! Te cuida! Última vez, hein! Última vez! Última! O que que teu irmão é? Sinista! A ansiedade a gente tinha, claro! Mas eu acho que a gente tinha outra coisa na frente! Que era a animação e a vontade de fazer! Deve ser chatão comer arroz e feijão todo dia! Se às vezes eu fico bolado quando não tem carne! Imagina teu pai que é velho! Só tenho um problema, moleque! Eu não tenho dinheiro! Fica tão vivo! Aí, cincão pra você? Você também? Porra, foi essa outra no quartel? Tô ligado já no bagulho já, mané. O vojota, mané. Foi ele que puxou o ponte. Eu não tô pra onde não, mané. Porra, você não tô pra onde não, caralho. Trezental, mané. Todo mundo riu. Só os bundão que choram. Não me queima não, mané. Não me queima não, mané. Ah, caralho. Mané, porra, vai, mano. Não faz de não, faz de não. Não faz de não, dizia. Perdeu. Fica assim. Bate aqui. Uma etapa desse filme já tá cumprida pra mim, que é incluir a maré nesses cinco dígitos que estão cinco vezes pra vela. Então, cinco vezes a maré tá dentro. Valeu. Amor, eu te dou-lhe um papo. Preste atenção. Tu não pode zoar ninguém. Tu tá de recuperação. Eita! O bagulho tá doido. E quando é que vocês vão me levar na minha casa? Quando você mudar pra cá. Ah, tchau. Tô no lugar. Moleque, eu não quero saber. Tu vai buscar a minha pipa, hein? Vamos lá nos alemão, cara de uma pipa, cara. Sai, 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 sai. É a véspera de Natal e os moradores fazem um técnico da Light de refém para que eles resolvam o problema. Ninguém quer passar no Natal aos escuros. Ele não consegue solucionar, mas sensibilizado ajuda os moradores a fazerem um gato e acaba passando Natal ali no meio. E aí, rapaz. Oh, você não pode ir embora, não, hein? Fica tranquilo que a gente tá só indo buscar o aperço, certo? Oh, tá saindo no 314 e vocês têm que resolver a parada lá. A gente tá sabendo. Fica calmo que a gente vai voltar. Oh, deixa o boi, porque se a Lu não voltar o bagulho vai ficar doido, hein, Titi? Oh, por favor, senhora. Eu tô pertinho aqui do 314. O senhor não vai subir com essa escada aí, não, né? Oh, vou lá. Vai. Fala aí, gente, como é que tá pro palhão? Ai, meu Deus. Ninguém te falou que tava precisando de uma peça? Tá maluco, hein, irmão? Puxa, é Natal, velho. Rapaz, é Natal. Óbvio, tá bem, né? Tá vendo aí? Que homem do gelo do vidiga. Oh, mocinho, o senhor não acha que vai demorar muito? Eu prometo, eu pego a peça rapidinho e volto. Porque a gente meter a porrada nele, ele conserta rapidinho. Olha, eu vou tentar uma coisa aqui que pode custar o meu emprego. Vai fazer um gato? Quem não gostou, que reclame lá na companhia. Um brinde, um brinde. Aê, aê! A sua boca eu viro fruta, chupa que é liuva, chupa, 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 chupa que é liuva. Todo sucesso, avião, chupa, minha filha, chupa que é liuva. Tchau, tchau, tchau.